Abertura Olá, muito boa tarde. Estação Cultura está no ar. No programa de hoje nós vamos falar de cinema, de artes visuais, de literatura. Também tem detalhes da quinta edição do Frapa, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que começa amanhã. O escritor Ayrton Ortiz explica como será o prêmio Academia Rio Grandense de Letras, que está com inscrições abertas. E na reportagem, conheça a nova exposição em cartaz no Instituto de Artes da URGS. E nós começamos essa edição falando da Fundação Vera Chaves Barcelos e do grupo artístico Nervo Órtico. Porque na próxima quinta e sexta-feira, a Fundação, em parceria com o Santander Cultural, promove um ciclo de palestras denominado Nervo Órtico em Tempo Presente. E para nos dar detalhes, estão aqui conosco Ana Albani de Carvalho, que é curadora da exposição Nervo Órtico, 40 anos, e o também curador, Márcio Harum. Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Boa tarde, obrigada. Ana, eu queria começar falando sobre esse ciclo de palestras, Nervo Órtico em Tempo Presente, porque traz documentário, traz exposição. Para quem não conhece, vamos falar aí para o público que ainda não conhece. Difícil, porque já há tanto tempo, mas o que é o Nervo Órtico? O que ele representa? Bom, representa o momento da arte contemporânea brasileira. Porto Alegre, em especial, esse grupo se formou a partir de artistas que atuaram em 76, 77, 78, trabalhavam com fotografia, performance, instalação. Carlos Asp, Clóvis Dariano, Carlos Pasquete, Vera Chaves Barcelos, Thelmo Lanes, o grupo que constitui. E que vai ter um papel muito significativo nesse momento, não é? De abertura para uma cultura que vai incorporar aspectos da fotografia, do espaço urbano, ações, uma ideia de ironia e crítica também, não é? E algo, então, para dizer, esse ciclo, ele está ligado à exposição, que comemora esses 40 anos, não é? Da criação desse grupo, da atuação desse grupo. Esses artistas, bom, são vivos, atuantes, seguem, não é? Com suas carreiras, algo que eu acho que é muito bacana de ver, a exposição, ela está montada até 22 de julho, na Fundação Vera Chaves Barcelos, na sede em Viamão. Já esteve em São Paulo, por isso temos aqui o Márcio Rarum, que à época nos fez o convite, não é? No Centro Cultural São Paulo, para que essa exposição fosse montada, levada, não é? A outras cidades, para uma circulação, não é? Essa ideia de intercâmbio. E agora, nesse ciclo de debates, exatamente a possibilidade. Um, dos próprios artistas, não é? Trazerem a sua visão, a sua percepção de como essas pesquisas e essas questões reverberam hoje, não é? E no primeiro dia, no dia, na quinta-feira, não é? Começa às cinco horas, é aberto ao público, não é? Uma ideia de conversa, de troca de ideias. Nós convidamos, então, a Maria Helena Bernardes, que vai trazer também uma discussão sobre a produção dos anos 70, não é? As questões da fotografia e da imagem, estarei lá também, não é? Discutindo essas questões. O Márcio Rarum, não é? Pensando essas questões no cenário da arte brasileira. E, na sexta-feira, com a participação dos artistas. Eu acho que é uma oportunidade, enfim, não é? Rica, rara, não é? De ter essa troca de ideias, essa possibilidade de debates, não é? De pensar numa produção que, 40 anos, que não é tão pouco assim, não é? Pois é. Ela se mostra potente e atual. Bom, quatro décadas, então, de formação. Muito trabalho para mostrar, não é? Como é que foi a seleção aí? Vocês dois podem responder, não é? Vocês que sabem, como é que foi a seleção para a exposição e dos artistas também, do Estácio aí, a grande Maria Helena, né? Maria Helena Bernardes. Fala um pouquinho, então, como é que foi pensada essa seleção. Bom, a exposição, ela foi pensada, não é? A partir do acervo dos artistas, não é? Que os artistas possuíam. Boa parte do acervo pertence à Fundação Vera Chaves Barcelos. Algumas obras do Instituto de Artes da URGS, não é? Algumas que haviam sido premiadas nos anos 70, como a mostra, uma série de fotografias e performances de 75, 70. Também do MAC, não é? Então, essa é uma outra questão da exposição que está em curso, não é? Claro, no Santander vamos mostrar imagens, não é? A exposição ao vivo, a experiência mesmo, pode ser vista na Sala dos Pomares, na Fundação Vera Chaves. Mas é uma seleção, assim, que permite uma visão da contemporaneidade, da atualidade desses trabalhos. Porque esse é o impacto, eu acho, que tem ao ver esses trabalhos. O quanto eles lidam com questões e temas do contemporâneo, não é? Nesse momento. Isso aí que eu queria falar contigo, então. O Márcio, Márcio, que atuou bastante no Centro Cultural São Paulo, um lugar maravilhoso, não é? Fala um pouquinho para a gente dessa contemporaneidade. Como é que isso vai estar presente? O que nos parece bastante importante ser ressaltado é essa troca de conteúdos do campo da cultura e das artes, não é? Num nível, assim, aberto ao público e para pesquisadores e de uma maneira onde essa circulação de obras e de conteúdos históricos, essa perspectiva da história recente no campo da arte, ela possa ser, criar uma visibilidade e ser legitimada entre regiões. Então, essa exposição que aconteceu de novembro a março, de novembro de 2016 a março de 2017, do Nervo Ótico, 40 anos no Centro Cultural São Paulo, foi um êxito de público e de visitação de artistas em formação, de pesquisadores jovens. Então, se criou ali uma situação propícia para a revelação de um conteúdo artístico dado na década de 70 na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, de uma maneira mais ampla, e que rompeu na cidade de São Paulo com força e permanência, né? Eu acho que esse é o grande trunfo dessas trocas em conteúdo artístico e cultural. E que maravilha, né? Poder trazer, para quem tem a oportunidade de conhecer o Centro Cultural São Paulo, maravilhoso, amplo, demais, né? E com muito contemporâneo, mas também que traz aí uma visão geral da arte, né? De todas as artes, né? Que maravilhoso poder te trazer também aqui, né? Márcio, para Porto Alegre, para os gaúchos. Sim, que bom. Fico muito contente. E também, eu queria que tu falasse um pouquinho da Maria Helena Bernardes, né? Que é uma das palestrantes, né? Sim, ela vai a uma das falas, não é? Na quinta-feira, exatamente, nós convidamos a Maria Helena, não é? Que, claro, assim como eu, é de uma geração mais recente, não é? Artista, com uma produção que tem uma conversa, tem um diálogo com aquelas propostas dos anos 70, de intervenção, de intercâmbio, de uma arte, de uma produção artística que, ao mesmo tempo, que vai romper com algumas ideias mais convencionais ou tradicionais, digamos, do que seja obra de arte, não é? E vai envolver essa ideia de arte-vida, né? Arte-vida, arte-momento presente, uso da imagem. Eu acho que essa ideia de pensar, essa questão de pensar a fotografia, a imagem, que hoje é algo tão presente, tão potente, não é? Hoje todo mundo fotografa, faz uso de imagens, retratos, por exemplo, tem muito essa discussão, o uso do humor, da ironia, não é? Com sentido crítico, a paisagem, enfim, são questões... A pós-modernidade... Exatamente, são questões que são muito fortes hoje, não é? E que você pode pensar, perceber como há 40 anos isso estava na discussão. Exatamente. Então, ver essas relações, eu acho que é uma questão muito forte, muito significativa e aberta ao público em geral, não é? Claro, não é? Para quem pesquisa, para quem trabalha com arte, é uma oportunidade. E também para quem quiser conhecer um pouco mais da cultura contemporânea. Maravilhoso. Pena a gente não poder ficar mais tempo aqui conversando, mas fica o serviço aí para o público, então, dias 6 e 7, das 5 da tarde até as 7 da noite, no Santander Cultural. Então, estão todos convidados. Muito obrigada para vocês. Obrigada. E até o dia 28 de julho, é possível conferir na Pinacoteca do Instituto de Artes da URGS uma amostra coletiva de 14 artistas, organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto. A Mostra Curucu no Parquê teve como ponto de partida uma disciplina da pós-graduação em Poéticas Visuais do Instituto de Artes da URGS. Apesar de as aulas serem sobre audiovisual, a exposição não traz apenas vídeos, mas também fotografias, desenhos, objetos, instalações e performances. Um dos objetivos é justamente mostrar de que maneira o audiovisual pode estar presente em outras manifestações artísticas. Além disto, algumas das referências da mostra são o surrealismo e o dadaísmo. A gente pode encontrar referências também mais recentes. Acho que tem algumas imagens que falam muito de um futuro, um futuro não necessariamente utópico, mas um futuro distópico. A gente pode pensar nas Borboletas Viciadas, o Denis Rodrigues, ou então no trabalho da Diana Schoppel, que tem essa ideia de uma natureza que, na verdade, ela está inventando. Ela não existe exatamente dessa forma. E assim, em várias outras peças. A mostra fica aberta à visitação desta segunda-feira, até o dia 28 de julho, de segunda à sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que fica no Instituto de Artes da URGS, na Rua Senhor dos Passos, 248. E o nome da mostra? Curucu no Parquê. Não entendeu? Pois é. Um dos sentidos do nome é justamente não fazer sentido. É um jogo surrealista. Claro que todos adoramos o do Champ, e a gente está discutindo 100 anos da fonte esse ano. Mas é um jogo da Daísa de jogo de palavras. Então, várias pessoas juntaram, o grupo se juntou no primeiro dia. jogou palavras no papel, no parquê. A gente estava sentado nesse espaço que tem parquê. Então, uma das palavras foi o parquê. E Curucu é um monstro mitológico do Amazonas. Os filmes dos anos 50, que foram feitos nos Estados Unidos. Então, assim, não é para ter nada a ver. Mas tem uma ligação, né? Pode ser. Então, tem um pouco de cada coisa. É meio monstruoso. É meio teratônico. É, né? Aquela coisa que não é exatamente bonita, nem elegante. Mas ela tem um certo estranhamento. Em Nazaré, Revisitado, é o nome do novo álbum que traz o cantor paulistano Carlos Navas a Porto Alegre na próxima semana no Estúdio Clio, mais exatamente na quarta-feira, às 9 da noite. Ele realiza um recital ao lado do pianista João Carlos Assis Brasil. Vamos assistir agora um trechinho do trabalho deles. E se eu te machucar Sem querer atingir E também magoar O seio mais lindo que há E se a brisa soprar E se ventar a favor E se o fogo pegar Quem vai se queimar De gozo e de dor E se for pra chorar E se for ou não for Vou contigo dançar E sempre te amar Amor E se o mundo cair O Estação Cultura está de volta E agora o nosso querido Nilton Silva nos traz outras informações culturais ao vivo. Nilton, boa tarde. Quem é que está aí com você, por favor? Olá, boa tarde. Eu converso agora com o escritor Ayrton Ortiz Em especial para falar de um projeto bem bacana Que está sendo lançado É o concurso literário Da Academia Rio Grandense de Letras Tudo bem, Ayrton? Como é que surgiu essa proposta? Tudo bem. A ideia original foi do Caio Ele apresentou na academia O Caio Ritter, escritor? O Caio Ritter, eu apoiei imediatamente E desde então nós dois Começamos a defender a ideia dentro da Academia de Letras E a academia aceitou De bom grado a nossa ideia E estamos tocando esse projeto aí A academia tem quanto tempo? São quantos acadêmicos? Pois olha, a Academia de Letras Ela tem 113 anos É a organização cultural mais antiga do estado Uma das mais antigas do Brasil E é formada por 40 acadêmicos Então ela tem que fazer valer Essa força, esse peso Ayrton, como é que vai ser esse concurso? Vai premiar então O melhor livro de poesia E também a melhor tese Ou dissertação sobre literatura gaúcha? Sim, são três gêneros Vamos dizer assim Dois gêneros e um prêmio Para um escritor Nós vamos premiar o melhor livro de poesia Publicado no Rio Grande do Sul De 2015 Até a data de inscrição Que já está aberta Vai até o final de agosto Vamos premiar a melhor tese literária Sobre literatura do Rio Grande do Sul Também publicada em 2015 Até essa data agora Que tem por objetivo incentivar Por um lado incentivar a poesia Incentivar os poetas Incentivar o leitor de poesia E incentivar também a academia Para que se debruce E que estude mais a literatura do Rio Grande do Sul E a terceira parte do prêmio Que é assim O grande prêmio Que nós queremos criar mesmo É o autor do ano Aí ao contrário dos dois prêmios anteriores Que serão escolhidos por comissões técnicas Contratadas pela academia O prêmio que vai escolher o escritor do ano Ele será eleito pelos 40 acadêmicos É um prêmio pela obra toda Pelo conjunto da obra Que a partir de agora A cada ano a academia quer laurear um autor Que tenha uma vida literária no Rio Grande do Sul Não necessariamente gaúcho Mas que tenha uma vida literária aqui no Rio Grande do Sul Ayrton, o que é que pode participar? Como se inscrever? Bom, pode participar quem queira Para o concurso de poesia E para o ensaio Pode participar quem queira No site da academia www.arl.org.com Está todo o regulamento ali Mas não tem muito detalhezinho Manda pelo correio Para a sede da academia Rua dos Andradas 1234 Aqui em Porto Alegre Já o prêmio que vai escolher o autor do ano Não tem inscrição Ninguém vai se inscrever Essa aí é a iniciativa Parte dos próprios acadêmicos Bom, Ayrton Ortiz Ex-patrono Da Feira do Livro de Porto Alegre Um escritor especializado em livros de viagem Agora está partindo por uma nova aventura Ayrton vai lançar um livro infantil É, essa notícia é dada em primeira mão Ayrton não tinha falado nisso Ayrton que me arrancou aqui Eu vou publicar na Feira do Livro Esse ano um livro infantil É uma nova perspectiva no meu trabalho Mas não foge muito não É um livro de aventura Ele começa lá no Himalaia Nas encostas do Himalaia E vem terminar na Feira do Livro de Porto Alegre Para criança de 9, 10 anos por aí É um livro que procura falar da cidade de Porto Alegre E da Feira do Livro de Porto Alegre Mas ele, primeiro, antes de chegar em Porto Alegre Ele faz uma volta pelo mundo inteiro É uma aventura É uma viagem que as crianças vão fazer E depois é uma viagem dentro da nossa própria cidade E dentro da própria Feira do Livro É aquele discurso que eu fiz quando eu fui patrono Em 2014 Da história da chave Que eu contei Que ela abria a Feira do Livro Foi transformada numa história infantil E vai sair agora pela editora Metamorfose Que é a editora do Marcelo Spalding Uma editora maravilhosa Que ele está criando aqui em Porto Alegre E embora eu tenha meus contratos de exclusividade Com a minha editora em São Paulo Eu consegui liberar esse livro para publicar em Porto Alegre Porque é um livro que fala de Porto Alegre E eu queria que ele fosse publicado Por uma editora de Porto Alegre Ayrton, muito obrigado pela sua participação aqui Na Estação Cultura Sucesso aí nessas iniciativas Lembrando então que o prêmio Academia Rio Grandense de Letras Inscrições até 31 de agosto Pelo site da Academia É com você aí no estúdio Muito obrigada, querido E começa amanhã Na Cinemateca Capitólio O Frapa Que é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre O festival já chega à sua quinta edição Tem debates Tem oficinas Tem concursos de roteiro Também mostra a competitiva de curtas Que já é tradicional E para falar dessa programação Que vai até o dia 7 de julho Está aqui comigo o Léo Garcia Que é o diretor do Frapa Tudo bem, Léo? Tudo bom Bom, já é a quinta edição desse evento Para os amantes do audiovisual Tanto cinema também Enfim, não é só cinema Quem gosta de TV também Quem gosta de roteiro pode chegar lá Quais são as novidades dessa edição Que a gente já sabe Que tem uma grande presença Pois é, a gente está muito feliz Chegar na quinta edição O Frapa, hoje em dia Ele é o maior festival de roteiro da América Latina Então prova que o festival já está chegando a uma maturidade Já está bem estabelecido no calendário brasileiro de audiovisual Então a gente está muito feliz de poder esse ano trazer o James Hart Que é o roteirista norte-americano de sucesso como o Drácula de Bram Stoker Do Coppola O Hulk, a volta do Capitão Gancho Do Spielberg Imagina Pouca coisa E tem o contato do Robert Zemeckx Que é o diretor do Forrest Gump e tantos outros Então o cara tem uma bagagem boa Frank Stein Ele produziu Frank Stein Então além de roteirista, produtor Esse é um dos temas que a gente vai Que a gente vai abordar no Frapa esse ano Tem uma série de meios de debate Uma delas é a relação do roteirista com o produtor Pois é, isso que eu ia te perguntar Só isso aí já valia o evento Nem precisava mais nada Mas tem muitos destaques também nos debates e nos workshops Fala um pouquinho deles para a gente A gente está trazendo muita gente legal esse ano Todo ano a gente tenta sempre O objetivo é superar a edição anterior A gente sempre, o pessoal que vem elogia muito e tal Mas a gente sempre faz um esforço muito grande Para superar a edição anterior Então esse ano vai vir a Juliana Rojas Vem Luiz Bolognese Lucas Paraíso Júlia Murat Pessoal classe A do audiovisual brasileiro Que vem debater o roteiro Porque muita gente Ainda não sabe Falando grande público Então o que é o roteiro Para que o Billy Wilder Num filme clássico dele O Crepúsculo dos Deuses Brinca com isso Dizendo que muita gente vai ver um filme E acha que os atores inventam uma fala na hora Não sabe que alguém escreveu aquilo Talvez durante muitos anos Então o Frapa Um dos objetivos é valorizar essa peça E hoje em dia é uma festa Mais que um festival de roteiristas Mas não só para roteiristas O Frapa é um encontro para falar de roteiro Então hoje em dia a gente quer os roteiristas Obviamente que é o nosso público-alvo Mas vem diretores Vem produtores Vem os executivos dos canais Porque quanto mais gente Debater e conhecer essa peça Tão fundamental A gente vai ter melhores filmes Melhores séries de televisão Então Fala do que já é tradicional A mostra competitiva de curtas Por exemplo Como é que é? Como é que funciona? Esse bobear é a única mostra no mundo de curtas Que os prêmios são voltados para o roteirista do filme Então os prêmios que tem Além de, obviamente, prêmio de melhor roteiro Tem melhor personagem Melhor final Melhor título Melhor cena Melhor diálogo Então é Todo roteirista Ele é meio chorão Muitas vezes Com razão Porque a nossa profissão Ela não é tão valorizada Como deveria ser Mas está melhorando muito isso Até nos Estados Unidos também É E lá já é muito mais valorizado que aqui Mas está mudando O cenário O Frapa é uma das iniciativas Que ajuda a valorizar mais Mas eu estava brincando Que a gente é muito chorão Que volta e meia A gente não é reconhecido Que tu vai num festival E todo mundo quer entrevistar O diretor Os atores E tu fica meio no cantinho Então É Saber quão importante é O trabalho do roteirista E o concurso de roteiros Como é que funciona? Ele A gente Ele começou A gente abriu as inscrições lá No início do ano Em janeiro Então a gente teve Mais de 100 inscrições Nas duas categorias Que é Longa metragem E piloto de série Então a nossa curadoria Escolheu os 10 melhores De cada categoria E essas pessoas vão vir no Frapa Os finalistas E vão apresentar Os pitchings Para todo mundo Então é uma maneira De Botar uma vitrine Pessoas que escreveram O seu roteiro E agora estão ali Na frente No palco do festival Para falar Do seu roteiro Que provavelmente O público vai ver Nas telas daqui a alguns anos E vai ter uma banca Analisando Então é Todo mundo Mesmo quem está na plateia Pode aprender Com Enfim Com As dicas E sugestões Da banca Muito bacana Bom, mas as vagas São limitadas A gente já sabe Que está Acabando aí Fala Explica aí para o público Como é que pode participar Então vai no site Que é www.frapa.artart.br É Arte com T mudo E vai no inscrições Tem menos de 10 vagas Então está quase lá Então o pessoal tem que correr Porque começa amanhã Então Estamos na torcida Que Torcida não Já é uma certeza Que vai ter casa lotada Então E para o pessoal Que Enfim Não pode Comparecer Todos os dias E tal Que é só Conferir a mostra de curtas Por exemplo Ou o Hulk Que é o O filme do James Hart Que vai ter debate com ele Que vai acontecer na quinta de noite É aberto ao público É aberto ao público Pode chegar lá Também sujeito a lotação Então a gente sugere Que chegue pelo menos Uma meia hora antes Sete e meia Para pegar uma ficha Porque quem tem credencial Vai ter a preferência Mas eu acho que Vai ter espaço também Perfeito Então Lembrando para o público O festival de roteiro audiovisual Frapa De 4 a 7 de julho Na Cinemateca Capitólico Fica ali na rua Demetrio Ribeiro 1085 Ou então Entrar lá no site Correndo né Frapa.arte.br É uma realização Da Coelho Vador Minha produtora Com a minha sócia Mariana Memes Miller Que é a Epifania Filmes Está ótimo A gente agradece muito A gente agradece muito Sua presença E um ótimo evento Obrigado Completando 37 anos De carreira E quase duas dezenas De álbuns lançados No Brasil e no exterior Leila Pinheiro É a próxima atração Do projeto Noites Especiais No próximo dia 12 de julho No Sargent Peppers Aqui em Porto Alegre A Leila vai se apresentar Em piano e voz Cantando músicas Que marcaram A sua trajetória artística Como Coisas do Brasil Catavento Girassol E hoje Que ela compôs Em parceria com Renato Russo Entre outras O Estação encerra agora Essa edição Voltamos amanhã Tchau, tchau Boa tarde Música Minha paixão Guardei um país No meu coração Um fogo de luz Seduz a razão De repente a visão Da esperança Quis esse sonhador Aprendiz De tanto Do fundo Do fundo Do fundo Do fundo